Classificação livre Começando 15 minutos, errei de câmera, mas acertei Você, você aí, você telespectador amigo Acertei uma flechada de comunicação, de amor e paixão no seu coração Você amigo que nos acompanha desde Macapá, no Amapá, na região norte Você amigo do Nordeste, você amigo do Sudeste, essa pujante região Você do Sul, cuidado com a gripe E o pessoal do Centro-Oeste também, não esquecemos de você Seja o Mato Grosso, Fino, no Norte ou no Sul Estamos todos juntos, não em um, em dois, nem em três, ou quatro, ou cinco Mas em 15 minutos de alegria, reflexões, dúvidas, questionamentos e improvisação Boa noite, Thiago Boa noite, rapaz, está tudo bem aí, contigo e com todo mundo A audiência aí, está tudo bem, audiência? Tudo! Ótimo, e já está tudo bem com a audiência Nós vamos começar o programa de hoje divulgando o nosso e-mail Marcelo.adine.com.br Mande o e-mail para a gente participar desse programa Também divulgando o blog desse programa De vez em quando, lá no blog, o que abo das caras escreve, é muito bacana De vez em quando, temos também um Twitter, é isso? Temos Twitter, está na tela O que você escreve de Twitter aí? Temos Twitter, os twitteiros É, twitteiro, digo, do 15 minutos, né? Twitter do 15 minutos Vamos lá, e-mail, 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 e-mail Silvio Santos e o Justus em uma batalha de rap Silvio Santos e o Justus em uma batalha de rap Oi, ô Justus Vê se promete Para de mexer e tirar logo esse topete Ah, que que é isso, meu irmão Só eu posso fazer tua demichão Você pode ser demitido Vou te botar na rua Vai ficar todo furto Ah, é isso aí, Silvio Santos Tu é apresentador, mas sou o Justus Eu também sou o cantor Ah, que isso, cara, não se mete Há muito tempo já tirei meu topete É isso aí, meu amigo Vou te falar um negócio inédito Tenho 47 cartões de crédito Continuo cantando Eu vou falar de manhã Ah, ilhas cai Manho Digo para o homem Também para a menina Pego o dinheiro Troco por libisterlina É isso aí, seus Justus Eu vou acabar por aqui Não me importo com tua ameaça Afinal de contas Eu tenho jaça O microfone está no meu peito Não me faça, não me faça de desfeito Porque senão tu tá na rua Porque senão A vaca é tu, vai tu É por aí, né? Legal, legal É, mas que coisa Vinícius Faganello De Piracicaba, São Paulo Terra do Corte No Boi Fala, Dine Kiabo Beleza, afinal Qual o significado de VJ? VJ quer dizer Vídeo Joker Então eu não sou VJ Nem ele Porque a gente não Toca Vídeo Joker É, rapaz Vídeo Joker É o cara que conta piada no vídeo Vídeo Joker Kiabo sempre fazendo a gente pensar Além do que a gente achava que era Olha, ele diz mais Faça uma música sobre os VJs Da MTV Na voz de Ana Carolina Valeu Toca a Ana Carolina então Na música VJs da MTV Vamos lá VJs da MTV Eles são VJ E eles são Vídeo Joker Alguns deles são legais E outros são bó Meu amigo Kiabo Eu que ele é Ele eu não sei Só sei que nós dois A gente não Não é VJ Meu amigo Kiabo Vou dizer a situação Aqui tem várias VJs João Gordo e Lobão Meu amigo Kiabo Sai, sai de mim essa zica Tem também a Tite A Sofia e a Kid E a audiência não tá de bobeira Tem também a Persomion e o Léo Madeira E também o Leãozinho E também os Barbixas Não, não A gente é amigo Não existe rixa Tem, 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 tem Tá, tem, tem, tem.. Vem o Bonfai Me hum Também Cala-preis Bet Marimum boom Wow, tá ótimo, né? Temos também o e-mail do Márcio Neves Caldeiras. Que nome legal, Márcio Neves Caldeiras. Gente, a Dine, eu gostaria de ver você imitando Galvão Bueno ou outra celebridade dando uma cagada no seu banheiro. E que momento mais íntimo, rapaz? Mas que coisa! Eu fico imaginando o que seria, sei lá, o Galvão Bueno no nosso banheiro. O que ele viria a fazer no nosso banheiro, né? Gente, eu vou simular, não vou fazer de verdade pra não me borrar nas calças. Vamos lá, o Galvão Bueno cagando seria mais ou menos assim, o pedido do Caldeiras. Vem, amigos da MTV, agora vai sair de dentro, agora abre tudo que... Aê, amigo! Rasga tudo, amigo! É, amigo, tem que ter disposição. Agora vem mais, hein? Olha aí, vem mais, sai da frente, segura que eu quero ver! Segura que eu quero ver, amigo! É o cachorro pra ninguém, segura, amigo! Olha, aqui tem um potinho aqui dentro com várias pessoas pra gente ver quem pode cagar no nosso banheiro também. Zé Wilker, é pra você que eu mostro, é? Zé Wilker? Uou, Zé Wilker cagando! Bom, vamos agora construir uma obra que é uma obra realmente maravilhosa, que podemos construir através dos nossos movimentos peristálticos e também a eliminação de tudo aquilo que consideramos supérfluo. Então eu entendo que a cagada é como a edição que tira do cinema tudo que há de ruim. Tem também, por que não? Outra limitação cagona seria, quem vai cagar no nosso banheiro é o dinheiro preto. É isso aí, galera! Olha aí! Eu não preciso desses iogurtes, porque eu cago na maior empolgação. Vamos lá, galera! Do cagado! Não, tem também, por que não? Mais um aqui, o últimozinho, por que não? Puta, caiu o Theo Becker, de novo. Theo Becker! Aí, olha aqui, esse, esse, esse é irmão teu! Esse! Peguei eles, fiz eles de boa! Vou jogar merda em você, cara! Porque se tu te tocar, leque, gay! Eu vou jogar merda em você, cara! Porque quando tu te tocar, porque esse papel gênico aqui, ele sente! Eu vou chamar você, papel de Andressa, e eu não vou maltratar, eu não vou deixar ninguém passar você no rabo! Tem que ser uma maldade com os papéis, leque! Tá aí, tá feito. Queabo, gostou ou não? Rapaz, mas que, pô, show de bola aí no banheiro, hein, rapaz! Pois é, show de bola no banheiro. Opa, nunca imaginei que eu ia dizer isso. Ah, que sentada gostosa! Oi! O quê? Hum? Quem falou? Quem? Gente, a cagada é bom, né? A cagada, né? É, lógico, mas a cagada é bom. Cagada tem vários sentidos, né? Tem a cagada que a gente acabou de ver, que é a cagada literal, né? Tem a cagada do medo. Já tô todo cagado, tô com cagaço. Não é de medo, né? Não é aquela peidada amarelada, muito medo. Tem a cagada também na sorte. Cagada, sabe? Sorte, cagada. Luai, tu se deu bem ali, se deu bem ali, né? Se deu bem ali. O universo que eu inspirou a favor. Sem querer tu se deu bem ali. Tipo, o cara vai pra cobrança da falta, a bola, ele vai cruzar a bola na área. Cruzou na área, bateu na barreira, entrou. Gol! Cagada. Cagada. É uma coisa que nunca acontece com um bota-vôo. Cagada. Não é só contra. Bola bate na trave, bate na outra e sai. Pelo amor de Deus. Várias vezes. Vamos perguntar agora pra você o seguinte, qual foi a maior cagada, meu amigo, minha amiga, que você já fez no seu trabalho? A pior cagada que eu já fiz no trabalho. Eu atendi um cliente com meu nome. Trabalho com turismo. E aí eu fiz uma reserva de viagem pra... Dois minutos depois ele ligou e eu atendi com outro nome. Era pra Dubai e eu fiz pra Durban, África do Sul. Saí no meu horário de almoço, fiquei no meu carro escondidinha, dormindo. Quis fazer um agrado pro meu chefe e preparar o café dele naquele dia. E perdi a hora e voltei umas três horas depois. Dois potes com sal e açúcar e eu consegui colocar açúcar, aliás, eu consegui colocar o sal no café dele. Vendi uma coisa, meio esqueci de cobrar, depois é eu que tinha pagado meu bolso. Um palestrante europeu que tinha visto pra dar só uma palestra e eu perdi o pendrive dele. E depois, ela tava atrás de mim, eu tava falando mal dela pra outra colega e ela tava ouvindo tudo. Essa foi a pior cagada que eu já fiz. É, rapaz, como diria o grande New York, bits of crap. Bits of crap, pedaço de caquinha. Sabe uma garfo que eu lembrei aqui, que é muito chato também, uma cagada chata, quando você tá no MSN com um amigo e com a gatinha. Aí você escreve pra gatinha assim, eu quero beijar o seu corpo todo, envia. Mandei pro meu amigo! Ai meu Deus! Reflita um serviço no intervalo, tá? Aí, senhora, sua reputação vai por água abaixo. Reflita, até daqui a pouco.